O senhor Antônio Celso Ribeiro Brasiliano, doutor em Ciência e Engenharia da Informação e Inteligência Estratégica. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer em estar com vocês aqui. E vamos bater um papo, então, conversar com vocês aqui sobre inteligência e riscos corporativos, desafio da gestão para sermos eficazes aí no mundo, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, na verdade, inteligência e riscos é uma integração, na verdade, das informações sobre risco corporativo. Esse é um problema hoje sério que nós temos no Brasil e no mundo. Por quê? Nós temos que ter esta integração e esta interpretação. Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder trabalhar com isso. Isso é um ponto marcante. Bom, quem sou eu? Eu sou consultor de empresas há quase 30 anos, tenho uma empresa de consultoria, peço serviços na área pública e privada, e a vivência minha é que a gente vê, às vezes, a empresa patinando em relação, hoje, principalmente, no século XXI, a implementar a gestão de risco na empresa. Está certo? Quando eu falo em implementar, hoje, é implementar de forma clara, concisa. Então, eu vou dar aí um modelo, que é um modelo padrão, você já conhece desde a linha de defesa, e que é difícil. Por que é difícil? Porque a empresa não se convence à primeira linha de defesa, que ela é dona do risco. Então, isso é fundamental. E aí, os senhores, auditores, têm que o quê? Têm que pegar o bastão de beisebol e bater. Não tem jeito. Porque trabalhar de uma forma centralizada, o risco aumenta. Por que aumenta? Porque o auditor não consegue enxergar e a segunda linha, que é a gestão de riscos, não consegue ver. Ele não conhece o processo a fundo. Ele não tem condições de ir lá na ponta olhar o que está acontecendo na instituição. Então, isso é fundamental. Muito bom. Estamos hoje... Em que momento do mundo nós estamos vivendo hoje? Então, hoje nós estamos num momento extremamente volátil, extremamente complicado, rápido e voraz. Então, nós estamos hoje numa velocidade muito grande, que é a quarta revolução industrial. Nessa quarta revolução industrial, ela é disruptiva, sobre vários aspectos. Então, ela pega a empresa hoje, na parte da estratégia dela, pega a empresa na parte de processo, pega a empresa em termos de recurso humano. Ou seja, tudo o que nós pensávamos que era correto passa a ser, na verdade, nebuloso. Então, isso passa a mexer com todos os pilares da empresa, em todos os sentidos. Então, isso é um ponto para nós podermos estar pensando os senhores como auditores. As instituições hoje, para poder estar sobrevivendo, qualquer uma, no mercado brasileiro ou no mercado internacional, elas são obrigadas, que já é inerente, mas, mais ainda, assumir riscos. Então, devem ser ousadas. Isso é fundamental, está certo? Ponto fundamental. As outras revoluções que nós tivemos, a 1, a 2 e a 3, elas foram muito mais do que? Sobre inovação tecnológica, ou seja, incrementais. Então, a gente tinha a revolução que vinha para poder estar o quê? Ajudando a gente a ter produção, produtividade melhor. A quarta revolução, não. Ela mexe com o quê? Ela mexe com o físico e com o lógico. Então, ela vem, na verdade, com uma velocidade brutal, uma velocidade estúpida, onde vai integrar o quê? O físico e o lógico com a inteligência artificial, robótica, computação cognitiva, a questão da analítica, internet das coisas. E o pior, tudo está interconectado. Se tudo está interconectado, os riscos entram em quê? Em uma velocidade exponencial. Não tem jeito. E, mais do que isso, as pessoas ficam inseguras. Por que insegura? Existe hoje o robô, por exemplo, tomando o lugar da pessoa humana. Já existe o robô fazendo, por exemplo, auditoria. Está certo? Existe o robô fazendo já a função de advogado. Já tem isso daí. E existe o robô fazendo a função do consultor. Que é o básico. Se parametriza, vai fazer o basicão. Está certo? Isso já tem no mercado, e tem no Brasil, inclusive. Está certo? Então, o século XXI, na verdade, virou a chave. Ele não suporta processos do século XX. Não suporta. E a auditoria do século XX não suporta os processos do século XXI. Condição sine qua non. Então, nós, senhores como auditores, temos que virar a chave. Não tem como não virar essa chave aqui. Está certo? O volume de informações, ele é boçal. É estúpido. Por que ele é estúpido? Porque ele é grande. Tem a previsão da Cisco aqui, que até 2020, daqui a dois anos, nós teremos 50 bilhões de dispositivos conectados à internet. Já pensaram nisso? 50 bilhões. É verdade? Dezeiras de bilhões de telas. 3 bilhões de sensores em nossos carros. E o conhecimento dobra a cada dois anos. Quer dizer, é uma estupidez grande que a gente está guardando. Isso entra num funil e, obviamente, entra de quê? As nossas fragilidades e vulnerabilidades crescem exponencialmente. Crescem exponencialmente. Hoje, uma das maiores preocupações é o ataque cibernético. Por quê? Tanto físico, local físico, poder ser plugado, como lógico. Isso é um fator crítico nosso, de forma clara e direta. O volume é grande e eu tenho que perguntar o seguinte. Aonde que eu, auditor, está certo? Eu, riscos, tenho que focar. Então, a grande sacada minha é aonde que eu vou focar? Porque eu tenho tanta informação, tanto processo, tanto risco para olhar, vou focar aonde? Então, eu preciso ter um processo, preciso ter um sistema, na verdade, brincando com o meu amigo Fridori, e conheço ele há um tempão, a planilha pode ser boa, mas hoje, do meu ponto de vista, ela não suporta mais. Por quê? Ela não integra informações, não integra mais. Então, você não pode trabalhar com planilha, precisa fazer mais uma gestão de riscos. Não tem integração. Ela não é inteligente. Você precisa de ferramenta que seja inteligente, que te dê algo automatizado. Então, isso hoje é importante para nós. Século XXI, gente. Então, não tem como a gente escapar disso. Tem que focar, está certo? Isso é fundamental, está certo? A Revolução 4.0, ela mexe, está mexendo bastante, em quatro pilares de qualquer instituição. Pública, privada, com lucro, sem lucro, não interessa. Então, mexe na questão da estratégia da instituição, mexe na questão da tecnologia, obrigatoriamente, mexe na questão do RH, talento, força de trabalho, e mexe na questão do impacto social, obrigatoriamente. Então, esses quatro pilares estão sendo o quê? Repensados, remexidos, de maneira muito clara. E isso, nós, como auditores e consultores de risco, nós temos que estar de olho nisso. Isso mexe com a empresa e os riscos estão navegando entre eles. Então, é fundamental ter essa visão. Está certo? Nossa função, auditoria e de risco, é de antecipação. Então, eu tenho que me antecipar aos riscos. Então, eu, como auditor, eu não posso mais olhar, como o século XX, e fazer uma auditoria tradicional. Tem que fazer uma auditoria baseada em riscos, obrigatoriamente. Então, tem que olhar os riscos que a empresa possui, e se aqueles riscos estão ou não cobertos, a instituição. Tem que olhar isso, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Está certo? Para poder verificar se aquele risco que é inerente, alto, tem um controle que seja eficaz. Como falou bem aqui o Fridori. Está certo? Então, isso é fundamental. Não posso olhar o retrovisor. Por quê? Se olhar somente o retrovisor, eu vou o quê? Eu vou estar olhando o passado. Já aconteceu. Aconteceu, já sei. Perdi o quê? Aconteceu o risco, perdi milhões. Está certo? Naquele risco que foi materializado. Então, eu não posso pensar nisso mais. O auditor agora tem que olhar para frente, está certo? E tentar evitar que venha a acontecer o evento. Questão fundamental. Questão sine qua non. Se não, eu estou remando para trás, está certo? Tenho que pensar que o mundo hoje, ele vive aquele anacrônico lá, do mundo vulca, não é? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Está certo? O mundo é isso aí. E a empresa, a instituição, vive isso daqui. Para poder enfrentar isso daqui, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, eu preciso aceitar. Então, eu, como auditor, tenho que aceitar que o meu processo, o meu ambiente de trabalho muda constantemente. Não tem jeito. Muda a cada momento. Número dois. Eu não posso pensar demais. Aí entra um antagonismo nosso. Quem fizer um bom planejamento detalhado pode perder, não que vá perder. Corre o risco, então, de perder o quê? A janela de oportunidade. Está certo? Isso é fundamental. Eu tenho que sair na frente. Eu tenho que pular na frente para verificar se o controle é ou não eficaz. Se eu ficar sentado no meu birô, sentadinho, fazendo um planejamento detalhado, quando eu for para a frente, aquele controle ou aquele risco não existe mais. Tem outro que eu não estou enxergando. Então, é fundamental eu estar sendo rápido. E tenho que estar o tempo inteiro me movimentando. O que é esse me movimentando? Verificando o quê? Os riscos que estão acontecendo. Está certo? Esse anacrônico aqui, em português, é o VICA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Se a gente for trabalhar com ele, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter, na verdade, uma visão e uma velocidade muito grande, obrigatoriamente. Então, eu preciso ter uma visão do meu negócio, do business, da função da minha instituição, o core dela, obrigatoriamente, e vou focar no core dela. Então, isso é primordial para mim. Está certo? E com uma velocidade grande. Eu não posso ficar perdendo tempo, às vezes, no periférico. Está certo? Segundo, o incerto. Eu tenho que lidar com ele. Eu sei que é incerto o mundo, eu sei que, na verdade, eu vou pisar em terreno minado, mas eu, eu, auditor, não posso ser mais ortodoxo. Não posso ser mais uma pessoa que vai seguir o quê? O dogma. Não vou seguir o book rigidamente. Por quê? Se eu seguir o book rigidamente, eu vou ser pego de quê? Surpresa. O risco vai acontecer. Então, eu tenho que pensar o tempo inteiro fora da caixa. Fundamental para a gente estar sobrevivendo de maneira direta. Está certo? Complexo. O que vem a ser a complexidade? Ele é interdependente. Existe a inconectividade, de forma clara e direta, em tudo o que nós fazemos. Obrigado. Em tudo o que nós fazemos. Então, a interdependência entre os processos, entre, na verdade, os sistemas que possuem na instituição, tudo um depende do outro. Há essa conectividade. E eu tenho que entender isso aqui. E o ambiente não é mais simples, não é mais linear, ele é exponencial. Se ele é exponencial, eu tenho que entender isso daí, claramente. E ele é ambíguo. Por que é ambíguo? Porque cada um tem a sua opinião, tem a sua visão. Mas eu vou ter que ter alguém, o líder meu, que vai dar o quê? Um direcionamento. Uma posição. E eu tenho que seguir. Está certo? Isso é o mundo vica, ou vulca, como queiro, que vocês enfrentam hoje, nós enfrentamos hoje no nosso dia a dia. Isso vem carregado de riscos. Está certo? Ponto importante. Mexer na nossa estratégia. Tem esse livro que fala aqui que nós precisamos de uma estratégia. que vem, onde ele fala que a estratégia hoje não é mais estática, quer dizer, não é mais tranquila, muda-se o tempo inteiro. Então, eu não posso ter mais uma estratégia, tem que ter várias estratégias na mão. É fundamental para mim. Eu não posso ter mais um pensamento linear. Então, a causa e efeito não é mais direta. Isso é importante. Está certo? Ela é exponencial. Está certo? meu modelo de negócio muda, pode mudar a cada dois anos ou a cada ano. Depende do tipo de business que eu tenho. Pode-se mudar o modelo de negócio a cada dois anos ou a cada ano. Minha proposta de valor, a minha rede de valor podem ser mudadas. Imagine nós, como auditores, fazendo auditoria disso. Quer dizer, vale a pena eu fazer um planejamento de dois anos, por exemplo, ou de cinco anos, como os senhores fazem, às vezes, as empresas dos senhores fazem de cinco anos, quatro anos, a nível estratégico, por exemplo, se o mundo muda a cada dois anos, a cada um ano e meio, ponto de interrogação. Academicamente, isso é o que está sendo questionado hoje em dia. se compensa fazer ou não um plano estratégico. E não posso dogmatizar. Tenho que pensar fora da caixa. Não posso criar um dogma, um controle rígido e achar que aquele controle nunca vai ser burlado. Não posso pensar nisso. Fundamental para mim. Ou seja, risco e incerteza crítica, eu tenho que saber o quê? Quais são elas que vão impactar o quê? Os meus objetivos estratégicos. Então, eu preciso pensar nisso, obrigatoriamente. O COS que saiu agora, a RM 2017, ele fala nisso, de maneira clara e direta. Então, o gestor de riscos passou a ser o quê? Uma figura estratégica na empresa e a auditoria passou a ser chave. Por quê? Porque vai auditar o processo como um todo, obrigado, o processo como um todo e realmente vai auditar quem? O gestor de riscos, que é estratégico. Então, nós temos uma função extremamente importante. A tecnologia, ela não pode ser sozinha. Ela não pode ser sozinha. Não dá para ser sozinha. A tecnologia sozinha, ela é incremental. Eu tenho que estar unindo ela aqui ao meu modelo de negócio, obrigatoriamente. Então, o que está acontecendo hoje no mercado é isso. Por isso que as empresas que estão hoje listadas como 500 maiores aqui no Brasil, daqui a 10 anos, só vão ter 5. É a previsão. está certo? As outras 495 vão estar fora do jogo. Fora do jogo. Não vão mais existir. Está certo? É o que falo. Não sei se é verdade. Mas não vão mais existir. Por quê? O jovem que está na garagem criando negócios disruptivos é o que vai derrubar o elefante grande. Está claro? Este está surgindo. Uber da vida, e aí vem. Ideias novas, aplicativos novos. Então, tecnologia junto com o quê? Junto com, na verdade, a estratégia. Está certo? É o famoso 6D. Tudo vai ser digitalizado. Ao ser digitalizado, a venda no início vai ser dissimulada, vai ser pequena, mas é exponencial. Então, vai ser 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 vai para 16, e assim por diante, até criar uma disrupção no mercado. Ao criar a disrupção no mercado, vai ser desmaterializado aquele produto, depois você vai ser, quando é desmaterializado, você desmonetiza, não tem mais dinheiro, mas você tem que democratizar, porque está digitalizado. Exemplo disso, Kodak, quando fez a questão do filme, está certo? A máquina digital, ela morreu por causa disso. A Fujifilm, não, ela fez uma estratégia alternativa. Ela fez o quê? Ela segregou e ampliou o seu portfólio de produtos, está certo? Então, ela combateu, na verdade, o processo dela, da obsolescência dela, com uma diversificação de produtos. Um exemplo disso, está certo? A Uber, que quebrou o modelo de negócio dos táxis. Carona solidária. É carona. Está certo? A Waze, quando criou a Waze, a Nokia, por exemplo, que comprou uma empresa por 4 bilhões de dólares lá na Europa, para poder fazer o mapa também. Só que o mapa tinha o quê? Essa empresa. Tinha sistemas. Tinha ativo. O que que é ativo? Tinha sistema de câmara, sensoreamento, e fazia na Europa inteira. 4 bi. E, de repente, surgiu o aplicativo Waze. E quem são os sensores? Nós. Quem dá a dica do Waze? Nós. E ele, em um ano e meio, tinha 50 milhões de usuários. Em três anos, tinha 180 milhões de usuários. Foi vendido para a Google por 1 bilhão e 200 mil dólares. Está certo? Quer dizer, é isso que faz criar. 6D. Tudo vai ser digitalizado, tudo vai ser hoje, a toque de caixa aí, e nós, nós, vocês, estamos nisso. Os processos das nossas empresas estão nisso daqui. Por isso que nós, como auditores, temos que estar acompanhando isso daqui. Senão vamos ficar para trás. ou vamos ser jogados para trás. Nuvem. Ah, a minha empresa não trabalha na nuvem. Não tem como mais recuar isso daí. Todo mundo trabalha na nuvem. O Banco Central soltou agora uma resolução que pode, sim, o banco trabalhar na nuvem, inclusive colocando, se quiser, fora do Brasil. Na Amazon, por exemplo. Estados Unidos. Já saiu agora, na resolução, agora de abril. Saiu agora, 27 de abril. Então, pode já. Então, o que era impeditivo, não, não pode, porque é banco, acabou, morreu. Então, nuvem é uma realidade. Não tem como a gente escapar disso. Isso já está acontecendo. Estão aqui os números, vocês vão ver, o que vem a ser. Fora a competitividade, fora a facilidade, o acesso, fora a redução de custos. E aí vai. Está certo? Não vou aqui pegar tempo com isso. Ou seja, o mundo mudou. O mundo mudou, o ambiente de negócio mudou, e nós estamos aí, na verdade, tendo uma série, uma série, de novos conceitos nossos, como auditores, e de novas formas de auditar. Está certo? E isso é importante, porque o nosso documento não está mais ali vivo, está na nuvem. Como é que vou pegar a evidência se está na nuvem? Faço descer? Faço olhar? Pode ser manipulada? Vou rastrear isso daí? Não vou? Tem como rastrear? Muito bem. Isso vai exigir o quê? Novas competências. Novas competências. Por exemplo, a minha netinha de três anos, eu não sei qual vai ser a profissão dela, no futuro. Não sei. Antigamente era fácil, ia ser engenheiro, ia ser médico, ia ser administrador, contador, auditor. Não sei, tem três anos, daqui a 15 anos, vai ser o quê? 20 anos, vai ser o quê? Isso aí. Não sei. Alguém sabe? Está certo? Podemos chutar aqui, mas a gente não sabe. Está claro? Então, isso é nova competência, está nascendo agora. E a questão social, vai explodir também, porque o quarto mundo, o quinto mundo, não vai acompanhar toda essa tecnologia. Aí vem a questão do risco maior, risco geopolítico, etc. Terrorista, cyberataque, isso vai ter. Isso vai aumentar estupidamente. Está certo? Por quê? Vai aumentar o gap, aumentando o gap, aumenta o atrito e aumenta o quê? O risco de você sofrer primeiro mundo, segundo mundo, essas questões. Isso, senhores, é o panorama que nós vivemos hoje. Agora, por que eu dei isso aqui tudo para vocês hoje e agora? Por que isso aqui, brasileiro? Uma questão simples, senhores. O processo de gestão de risco, auditoria, tem que ter hoje, ela tem que ter uma abrangência e ter uma abrangência muito grande, não é? Então, o risco, quando a gente fala em risco, ele pega tudo que a empresa hoje possui, ela transpassa a parede. Então, o risco transpassa a parede. Quando a gente fala em gestão de risco, então, integrada, eu tenho uma inteligência em risco, eu estou falando que tem, pelo menos, no mínimo, 15 disciplinas, 16 disciplinas de riscos. aí eu pergunto, como é que um gestor gerencia isso e como é que um auditor vai auditar isso daqui? Pergunto eu a vocês. Certo? Porque a função do auditor é verificar se está em ordem. Se a função nossa está escrito, está nas normas do IAA, normas internacionais, e está na norma aqui, na função nossa, nas telinhas de defesa. Obrigação nossa. Certo? Então, isso é primordial para a gente. É estratégico para a gente. Nós, como auditores, obrigatoriamente, temos que suportar a alta gestão. Temos que olhar o framework da empresa, da instituição. Não pode ter na mesma instituição vários frameworks. Não pode ter. Tem que ter um só. É o que prega a melhor prática, pelo menos. Está certo? Então, eu posso ter ferramentas e critérios diferentes. Ou seja, eu posso ter várias disciplinas debaixo de um mesmo guarda-chuva, mas com o quê? Ferramentas diferentes e critérios diferentes. Perfeito. Mas eu não posso ter metodologias diferentes. Não tem condições. Senão, você não consegue fechar. Então, todas as disciplinas têm que ter o quê? Vão para uma única matriz. Isso é integração. Isso é inteligência. Qualquer que seja a ferramenta, qualquer que seja a metodologia que está usando para trás, você vai para uma única matriz. Para quê? Para comparar banana com banana. Só se fica a pé. Está certo? Isso é importante a gente ter isso aqui na mão. Está certo? Por que isso aqui é importante? Para se falar uma única linguagem e um ponto primordial que hoje as melhores práticas exigem da gente. Eu tenho que ter, eu saber a criticidade do risco e saber o apetite de risco da instituição. Até quanto eu quero arriscar para atingir os meus objetivos. O auditor tem que verificar isso aqui. E se o arriscar for muito alto, ele tem que gritar para o conselho ou para a diretoria. É obrigação do auditor gritar. Então, o auditor hoje, junto com gestão de risco, tem que entender de estratégia. Isso está na norma hoje. Está certo? O Cusco, por exemplo, e aí me fala isso aí claramente. Já vai ver um pouquinho mais na frente. Então, isso daqui que existia no passado, isso aqui não existe mais. Isso aqui é a realidade. Uma empresa grande, o Fredori falou aí na Bolsa de Valores de Nova York, isso aqui tinha para security, para safety, risco no processo, risco financeiro, cada um tinha a sua matriz. Aí eu pergunto, como é que um membro do conselho de administração, um presidente, toma a decisão? Se cada um tem o seu modelo. Como acontece hoje em muitas empresas. Cada um tem o seu nicho. Ninguém se fala, não tem conectividade. Cada disciplina é uma ilha. Se cada disciplina é uma ilha, está certo? Como é que você sabe a conectividade entre elas? Os vasos comunicantes. A auditoria tem que ver isso aqui. Tem que bater nisso. Bater em quê? Para saber se a empresa, a instituição, consegue enxergar o risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? É aquele risco pequenininho, às vezes, não é crítico, mas é aquele que impulsiona o risco maior a vir a se materializar. E isso acontece. Por isso que, às vezes, as grandes empresas são pegadas de calça na mão. Está certo? Samarco da Vida, etc. Por quê? Porque não olhou o risco sistêmico. Desliguei uma bomba de rejeito. Está certo? Tirei a bomba de rejeito e não mediu a consequência. Não fez a interconectividade. Está certo? Que, pelo Fórum Mundial, você tem que ter a matriz de risco. O Fórum Mundial tem que ter a matriz de risco, que é o padrão. Então, o auditor tem que olhar isso daqui. Tem que ter a conectividade, o teorema de Baez. O Fórum Mundial sugere que vocês façam isso. Sugere que vocês façam isso. E, para saber qual é a prioridade, ele sugere o quê? Que você cruze as duas matrizes. Como é que é? É. Tem que cruzar as duas matrizes. Para ter o quê? Priorização dos riscos. Qual é o risco motriz e qual é o risco crítico? Qual dos dois é mais importante? Os dois. Então, põe uma matriz única. Então, o que é motriz é vermelho, está certo? O que é crítico em relação ao quadrante fica sendo os dois parâmetros. É uma forma de eu trabalhar. A auditoria tem que olhar isso daí. Tem que verificar se o processo de gestão de risco é parrudo o suficiente para suportar os riscos da empresa ou da instituição que ela possui, que está exposta. Então, o auditoria tem que olhar isso daí. E hoje, senhores, me desculpem, eu não vejo muito auditor criticando isso ou batendo nisso. Não vejo isso daí. O auditoria tem que fazer um parecer, está certo? Dar um parecer, inclusive para o conselho ou para a presidência, dizer o seguinte, nós temos um processo condizante. Nós temos um processo parrudo. Nosso processo é bom. Tem que falar isso daí. Porque se o auditor falar que não serve, tem que mudar o processo. Vai ter que juntar o comitê e mudar o processo. Claro, vai ter as justificativas, mas ele vai ter que assinar e dizer. Então, ele tem que entender a direção de risco, tem, e muito, hoje em dia. Não tem como escapar. Então, isso é uma das funções nossas, nossas, dos senhores que estão assentados. Não tem como escapar disso, tem que falar. Então, não é só auditar. O processo, eu tenho que verificar e homologar. A palavra é homologar. Eu dou aval, se eu dou ou não, há o aval que o processo é bom. E traço isso aqui aonde? O senhor conhece bem. o modelo de governança, três linhas de defesa. Então, nas três linhas de defesa, o presidente e o financeiro são os responsáveis diretos pelos riscos que acontecem na empresa. Direto. Pelo modelo de governança dessa linha de defesa. Que veio da Europa, em 2011. Isso rodou, bateu, veio. Em 2013, o IAA, Estados Unidos, aprovou isso daqui e o Brasil acabou aceitando, o mundo acabou aceitando como um todo. o que isso significa, então? Que eu tenho o que aqui, então? Eu tenho a primeira linha, que é uma linha operacional, seja ela qual for a instituição, aonde o dono do risco é o dono do processo. E mais ainda, é o dono do controle interno. Então, ele analisa e ele coloca o quê? O controle em cima do risco. Por quê? Ele conhece o processo. Ele conhece. Claro, com aval de quem? Com aval da segunda linha, que é a digestão de risco. Que tem a função de quê? De ser a facilitadora, treinar a primeira linha, sensibilizar a primeira linha e, obrigatoriamente, supervisionar. Então, por isso que é o efeito de cebola. É um efeito de cebola. Está claro isso daí? Isso é óbvio. Então, ele tem duas funções, segunda linha. Está certo? Ele vem com um taco de beisebol e o outro ele vem com a cenoura. Está certo? Uma ele bate, a outra ele vai fazer a carícia. Mas tem que ter essa função. Ele vai ensinar, vai sensibilizar e depois ele vai cobrar. Isso é estratégico para a instituição. Se isso aqui não rodar, senhores, na minha experiência, na minha vivência, a gente vai fazer para inglês ver. Não adianta a segunda linha, ponto importante agora que eu vejo, não adianta a segunda linha, ela fazer o papel da primeira. Por quê? Porque se ela fizer o papel da primeira linha, ou seja, ela fizer uma análise de risco no processo para a primeira linha, o cara empurra para ela, está certo? Vai centralizar em cima dela, ela vai deixar de fazer a função dela, que é uma função estratégica. De quê? De fazer o quê? A inteligência em risco. De fazer o quê? A integração das informações. Ela não enxerga mais isso. Está certo? E a auditoria, que tem uma função mais estratégica ainda, que se liga direto com o conselho através do comitê que tem, está certo? Qual a função dela? Fazer as avaliações independentes. Mas aonde? Vou na segunda linha e pergunto, e mostro o teu processo. Isso está escrito. Está certo? Está escrito isso daqui. Para eu poder homologar o processo. Se eu homologar o processo, é que o processo é bom. Se é bom, preciso ver se está rodando. Para eu saber se está rodando, eu vou na segunda linha e faço uma única pergunta. Me vê as informações consolidadas. Então, eu faço a seguinte pergunta. Cadê o risco mais crítico ou os riscos mais críticos da minha instituição, os controles chaves inerentes da minha instituição? A segunda linha tinha que saber. Na instituição inteira. Ou regional. Ou para o processo. Ou por área. ou pelo processo mais crítico. Pela área mais crítica. Não interessa. Tinha que saber. Por que? Tinha que saber, obrigatoriamente, que a função da segunda linha seria essa daqui. Essa é a função da segunda linha. Que hoje, hoje, não é cumprida. Por que não é cumprida? Dois motivos. A primeira linha não é sensível o suficiente. E tem um ponto importante. a diretoria, às vezes, não bate. E a auditoria, nós, os senhores, não batem. Às vezes, em quem? Não na segunda. Não bate em cima. Para dizer, escuta, não estão ajudando a segunda linha. A primeira tem que fazer sozinha. A primeira tem a obrigação de fazer sozinha. Ela tem que fazer sozinha. Ela tem que desvencilhar. Ela é dona do risco. Ah, eu tenho outras funções. mas essa também. Por quê? A primeira tem que entregar para ela, a segunda linha, tudo isso daqui, mapa de risco, fator de risco, controle, plano de ação. Ela vai colocar no liquidificador e vai soltar isso daqui para quem? Para a diretoria, para poder saber o quê? Quais são as áreas críticas, os processos críticos, os fatores de riscos críticos, os riscos críticos, para que ele possa fazer o quê? A presidência, a diretoria, enxergar aquilo que é de maior valia. Aquilo que pode derrubar ou balançar os seus objetivos de negócio. Se não fizer isso daqui, ele não consegue ver. Aí acontece o quê? A diretoria lá em cima faz voo cego. Voo cego. Certo? Aí não adianta. Aí não adianta. Aí estão fazendo voo cego. Por isso que algumas empresas aí grandes, mesmo com ações na Bolsa, às vezes a gente vê alguns absurdos, mas está aqui, o motivo é esse. E a nossa função passa a ser chave. Por que passa a ser chave, então, na minha interpretação? Por quê? Porque eu, como auditor, tenho que vir na segunda linha pedir. Escuta a segunda linha. Me vê a consolidação das suas informações. Não tenho. Se a segunda linha não tem a consolidação, acabou. Acabou a brincadeira. Adianta eu ir na primeira linha? Perguntei a vocês. Adianta eu ir na primeira linha? Fazer teste? Se a segunda linha não tem a consolidação? Não. Tem que parar ali e vou no conselho direto. Falar, ó, não está rodando. Não está rodando. Não está rodando. Está certo, o processo não roda. Por que não roda? Porque ele não tem a consolidação. Alguma coisa aqui está truncada. O processo é bom, é parrudo, mas não está rodando. Não tem informação estratégica. Não tem informação estratégica. Acabou. Eu não tenho informação que eu quero pegar. Eu, como auditor, quero pegar qual é o processo crítico, o risco inerente crítico do processo crítico e o controle-chave para eu testar. Eu não tenho essa informação. Eu não tenho que eu sair aqui da primeira linha, da terceira linha e ir até a primeira fazer isso. Então, a distância é muito grande, gente. Até conheço, até pode conhecer. A distância é grande. Meu trabalho vai ser maior. Eu tenho que otimizar o meu tempo. Certo? Então, isso é importante. Para depois ele vai direto na primeira linha com o quê? Com as informações na mão. Com as informações na mão. Aí, nós estamos fazendo o quê? Uma inteligência em risco atrelada a quê? A uma auditoria baseada em risco. Quer dizer, eu vou buscar onde a matéria-prima? Eu vou buscar a matéria-prima aonde? Na segunda linha. Obrigatoriamente. Ah, mas eu tenho que confiar na segunda linha? Claro que eu tenho que confiar. Você homologou o processo, você vai verificar a inconsistência, se tiver inconsistência. Você vai pegar o furo aonde? Quando for fazer, testar o controle aqui na primeira linha. E se você pegar muito o furo aqui na primeira linha, a segura não está fazendo o papel dela. você puxa dois, duas orelhas ao mesmo tempo. Ficaram na zona de conforto. Ah, não é comigo. Claro que é com você. Porque a comunicação é bionívoca, né? O que é comunicação bionívoca? O conselho pede para mim, eu mando para ele. Mas, se ele não pedir, eu sou obrigado a mandar. Eu tenho que mandar para ele a informação. Obrigatoriamente. Tem que cutucá-la a onça. É minha função. Isso está escrito. Posso me dar o privilégio de ficar quieto. Vou engavetar. Engavetou, você vai segurar. E se for para o inferno, vai com o ar-condicionado, pelo menos, né? Porque ela é quente. Certo? É, ela é quente, né? Então, tem que ter o ar-condicionado, de boa qualidade, inclusive, né? Claro. Alguns foram sem ar-condicionado. Então, temos que ter isso daqui, gente. Isso é importantíssimo. Esse processo aqui, eu considero de suma importância. E isso daqui, gente, muitas, ou grande maioria, talvez, desculpe, a gente não pratica. Está certo? Tem auditoria, existe, de parte da auditoria, a gente faz muito hoje isso daqui, que tem o seu próprio modelo de gestão de risco. Eu pergunto, como é que ele tem um modelo de gestão de risco e vai auditar um outro departamento que já tem um modelo e ele com outro modelo diferente, critério diferente. Como é que isso funciona? Explica o que vai ser a mágica. Vai bater as correlações? Irão bater? Não. Vai ter atrito? Não vai. Então, você tem que ir com o mesmo modelo, o mesmo critério, o mesmo padrão. Não tem jeito. É um modelo só, a empresa inteira. Se for com um modelo diferente, não bate. Concorda comigo ou não? Estou falando besteira. Só que tem empresa que ainda tem auditor que tem que ter a matriz dele e que acha que tem que ter a matriz dele. Matriz de risco, estou falando. E o processo dele, de risco. Não, não abre mão. Como não abre mão? O seu cara tem que homologar o processo, seguir o processo e ir lá bater, testar, verificar. Esse é o pulo do gato nosso. Nosso. Para quê? Para dar proteção para a empresa. Está certo? Se eu não fizer isso daqui, eu danço. Ou seja, se eu for fazer um framework nosso, qualquer, fazer as melhores práticas aqui, já fui falando aqui, o COS1, o Marcelo já falou bastante e bem, e agora surgiu o COSRM. E a 31.000, 2018. Mas o COSRM, 2017, ele mudou significativamente. Ele tornou-se estratégico. Primeiro que não tem mais o cubo. Está certo? Então, ele mudou a função dele. De oito ficou para cinco. Mas um ponto fundamental, ele passa a auditar o quê? A verificar a governança e a cultura da empresa, ponto importante. Está certo? A área de risco passa a interferir na estratégia da empresa. Então, ela verifica o quanto que a estratégia coloca em exposição os riscos e o apetite. Quanto que eu quero arriscar? Então, ela tem que meter um freio nisso, de acordo com o que o conselho der como diretriz, obrigada a fazer isso. Então, o apetite ao risco passou a ser, hoje, um parâmetro muito claro. O auditor tem que bater nisso hoje firmemente, para depois entrar na performance, que vem a ser o dia a dia, e depois entra no desempenho. O que é o desempenho? Eu, gestor de riscos e auditoria, comparar se os objetivos meus foram alcançados. E se não foram, por que não foram alcançados? Então, mudou radicalmente. A função hoje do gestor de riscos, ele anda, é um irmão siamês da área de estratégia. E eu, auditor, tenho que auditar isso aí. Não tem como. Certo? Se eu não auditar isso daí, eu estou sendo omisso, obrigatoriamente. Vou pegar isso aí como mote. Está certo? Esse é um ponto fundamental que o COSRM, em 2017, fez a mudança. E ele fez por quê? Por causa do mundo VUCA, VUCA, que está mudando, a complexidade, o pedido, etc. Está certo? Eu até acho, na minha opinião, isso aqui vale mais para os riscos estratégicos, na minha opinião. Mas tem que ser feito. Então, a gente passou a ser estratégico. Eu tenho, na verdade, o apetite, a tolerância, a capacidade. Então, tanto o gestor de risco como o auditor tem que saber em que posição que está. A empresa agora, a empresa se encontra onde? Eu não posso mais ser omisso em relação a isso. Eu, como auditor, preciso saber isso aí. E, para isso, eu tenho que saber o perfil dos meus riscos, que vão impactar os meus objetivos. Obrigatoriamente. isso é fundamental. Para isso, eu tenho que saber, obrigatoriamente, que tem que ter, na política minha, o apetite, o dono do risco, mas o apetite tem que estar claramente definido lá, ou quantitativamente, ou qualitativamente, tem que estar claramente definido. O conselho coloca uma régua e fala, daqui não passa, daqui não passa, então, pronto, tem que estar claro isso, tem que seguir, e tem que ter um processo, que eu, como auditor, vou homologar isso daqui. Eu homologo isso daqui. Por quê? Se eu não homologar isso daqui, vira a samba do cloro doido. Cada um faz o que quer. Aí entra a TI para querer puxar a sardinha para ela, entra projeto para querer puxar a sardinha para ele, cada um faz do seu jeito. Certo? Aí você vai ter o quê? N disciplinas, com N formas de fazer a gestão de risco, e o auditor fica maluco. Não vale isso. É o único modo de fazer a gestão de risco. Posso ter critérios ou ferramentas. Diferente. Mas um único modo de ter, um único framework. Isso vocês têm que exigir. Vocês têm que exigir isso daí. Faz parte do processo como um todo. Tem que saber, na verdade, do risco inerente, obrigatoriamente. Tem empresa que ainda não faz, não faz o risco inerente, por incrível que pareça. Por que tem que fazer o risco inerente? para saber simplesmente se o meu controle é o quê? É eficaz, é atuante. Eu tenho que saber isso daí. Quer dizer, o risco está pelado. Ele é alto, médio ou baixo? Não, ele é alto. Bacana, então tem que olhar. Se o risco já for pelado, se ele for um risco baixo, piloto isso para ele. É baixo, pelado, acabou, fica pelado mesmo. Agora, se ele está o risco inerente, é o risco que é pelado, mas é crítico, para mim, vou colocar roupinha nele, e colocar controle, óbvio. E tem que saber se aquela roupa consegue tapar mesmo tudo, ou não. Se ele é eficaz, tem que saber disso. Agora, o que sobrar, o que ficar de fora, está certo? O que ficar de fora é, eu pergunto, esse residual que foi de fora aqui, cabe no meu apetite? Não. Eu aceito esse apetite aqui? Está do tamanho que a empresa quer? Não, não está, então vamos subir um pouquinho mais. Não, está, então beleza, está com a vida. Está demais, então vamos abaixar um pouquinho mais. Então, a calibração do controle é em relação a que hoje? Em relação ao apetite ao risco. Ponto. Barra a criticidade do risco. Então, o gestor, o auditor e o pessoal de risco tem que saber exatamente isso daqui. Isso é fundamental. Se não, não tem um parâmetro. Quer dizer, se o risco é inerente vermelho e ele ficou amarelo, bacana. Mas se ele ficasse laranja, poderia tocar? Poderia. Poderia engessar tanta operação. Então, o que isso significa? Aqui eu estou colocando o quê? Estou colocando, às vezes, o que? Um canhão para matar um passarinho. Isso acontece? Acontece. Acontece. Vocês têm N controles, às vezes, no processo de vocês, que são, às vezes, muito rígidos, muito burocráticos, que, às vezes, é enxugar gelo. Está certo? É enxugar gelo. E o usuário faz o quê com esse controle? Pula. Bula. Acabou. Bula facilmente. Por quê? Porque ele não vê vantagem, benefício, valor, em fazer aquilo ali para ele. Ele não enxerga isso. Então, ele pula fora. Ele dá a volta. Está certo? Isso é fundamental. Nós, vocês, olharem isso com carinho. Está certo? Então, a gestão baseada em risco é processo crítico mapeado. Vou identificar as causas dos riscos. Vou identificar, na verdade, listar os riscos, na verdade, e faço a avaliação da inerência. Fiz a avaliação da inerência. Vou colocar controle. E vira o ciclo vicioso. Isso quem é que faz? Primeira e a segunda linha ajudando. Ok? Aí é da terceira. Está certo? Eu posso fazer um processo desse que faz a primeira e a segunda. Esse é um exemplo de framework apenas. E posso fazer o quê? A função minha é da auditoria. Só para lembrar. Homologo. E depois vou fazer uma ABR. O que é uma ABR? Simples de fazer. Vou olhar o processo crítico, risco inerente crítico dentro do processo crítico, e vou olhar se o controle que segura esse risco inerente crítico, ele está o quê? Ele está controlado. Vou testar o controle. Vou testar aqueles controles. São os controles chaves. Certo? Não posso perder tempo em estar testando um controle às vezes que não é chave. Certo? Dentro de um apetite pré-estipulado. Isso eu tenho que fazer. Isso daqui, senhores, eu tenho que fazer minimamente. Isso daqui eu tenho que fazer minimamente. Isso é o meu feijão com arroz. Então, eu não posso ter risco materializado, está certo? Em processo crítico, risco inerente crítico. Se tiver, eu bobiei. Bobiei. Comi bola. Minha equipe passou batida. Não tem desculpa. Porque a minha função é essa. Minha função é essa. Fora as outras. Eu tenho essa função primordial. Certo? Primordial. Então, aqui é um framework que nós utilizamos. A gente recomenda que a gente utilize. Quer dizer, eu vou olhar aqui quais são os processos críticos que eu pego na segunda linha, vou olhar qual é a inerência do risco que foi dada, vou olhar a avaliação que foi feita do risco residual com os controles, depois eu testo os controles. Depois eu peço o plano de ação. Peço o plano de ação. Certo? Aí não vou entrar numa discussão aqui se nós temos que fazer ou não, ou se é consultor ou não. É um papo para quatro dias aí. Certo? Ou dez dias aí, não é, Fredori? Mas eu, na minha opinião, já falo. Na minha opinião, eu só conto o que eu vou fazer consultoria. Mas é uma opinião minha, particular. Minha. Mas eu acho que podemos até dar dica. Certo? Dar dica. Certo? Mas é um ponto fundamental. Então, o que isso aqui significa? Se eu tenho, por exemplo, os riscos aí inerentes, por exemplo, então eu tenho a opinião do gestor e a opinião do auditor. Ele vai olhar, vai verificar. Só que ele muda o auditor na visão do auditor, ele vai ficar no vermelho, mas ele está dando uma nota diferente, no impacto, por exemplo. Está certo? Então, ele discorda da nota que foi dada lá pelo gestor. Só isso, ele está olhando. Porque para você testar o controle, você tem que saber se aquele risco está no patamar adequado. Você tem que auditar isso daqui. Mas ele chutou. Ele chutou para poder enquadrar. Então, o teste do controle tem que chegar nisso também. Tem que olhar o risco, inclusive. Então, se o risco estava aqui, eu considero o risco que esteja aqui, e não como estava aqui antes. Certo? Na minha visão de auditor. Depois eu vou brigar com ele. Isso inerentemente falando. Certo? Depois eu vou olhar o quê? Vou olhar, na verdade, os controles. Está certo? Vou olhar os controles. Se o gestor colocou como eficaz, eu vou verificar se aquele controle faz o risco baixar, ou ele vai ser mitigado. Tem que verificar isso aqui. Se ele realmente torna o risco menor a sua criticidade. Então, eu vou ter que ter alguns parâmetros. Aqui, no caso, aqui, por exemplo, esses riscos aqui não foram. Então, aqui é gestor, gestor, aqui é o auditor. Aqui, por exemplo, já não bateu com a visão do auditor. E nem esse daqui. Era amarelo, ficou laranja. Laranja, na visão do auditor. Então, ele tem que olhar isso daí. Certo? Então, ele testou, considerou alguns controles que foram ineficazes. Isso é a função nossa. Por quê? Você está alertando que na sua visão, no teste que você fez, está certo? Você discorda da posição que a primeira linha colocou. Ou até da segunda linha, que fez um walkthrough. Então, a primeira linha fez um walkthrough. Eu estou fazendo um teste, muito mais profundo. Tudo bem? Essa é a minha função. Certo? Faço, verifico e peço, e dou um parecer meu, está certo? Para dizer por que eu alterei a nota, por que eu discordo dele. E vou pedir o quê para ele depois? Vou pedir para que ele faça o quê? Dou a minha avaliação final. Então, a avaliação do gestor caiu no laranja, na minha ficou no vermelho. Por quê? Porque os controles foram ineficazes. Meu ponto de vista. E está justificado. Certo? E aí eu peço o quê? Olha aqui, a posição era essa, essa aqui é a função do gestor, a minha ficou assim. E eu tenho que justificar isso daí, preciso ter evidência, né? Evidência. Aí vai entrar no diálogo, no debate com a primeira linha e a segunda. Tem que ter evidência, né? Como falou aqui bem o Fridori, tem que ter evidência. Eu acho, eu penso, tem que ter evidência. No dia que eu fui testar, o controle não estava ali, o processo colocado de uma forma que tinha que ser colocado. Não estava ali a configuração de função exata. E aí vai. Mas tem que ter a evidência. Se não tiver evidência, senhores, não tem como você comprovar. Então, nesse ponto tem que ser rígido, né? Tem que ter evidência, certo? O plano de ação, do meu ponto de vista, não somos nós que vamos fazer. Se chegar no acerto, é a primeira linha que tem que fazer, a primeira área que tem que fazer. Brasil, se não chegar no acerto, não chegar na boa com ele, joga para cima. Joga para cima. Acabou. Simples, não precisa brigar. Não precisa sair batendo, mas joga para cima. Você não pode aliviar. Porque, na sua opinião, como auditor e com as suas evidências, vocês têm o quê? Vocês deveriam pedir para ele fazer isso daqui. E ele não quis fazer. Ou, na visão dele, não precisa fazer. Está certo? Não é que está aí que o Mata tem a intenção. Não precisa fazer. Ou ele não sabe, ou não está enxergando melhor. Não interessa. O importante é que nós temos que dar o nosso parecer. Nosso parecer. Oficial. Está certo? Isso que eu acho que é importante. Está certo? Se nós, por azar nosso, você não fizer isso daqui oficialmente, e der um azar do risco ser materializado, e a gente acabou de passar por lá, e fizemos um relatório para poder dar uma assessoria, consultoria para eles, quem vai ser o culpado? Nós. Junto com ele. Ele vai dizer o quê para cima? Isso que o brasileiro mandou. E você não alertou quem? Está em cima. Se tiver o prazo já estipulado. Na minha opinião, minha opinião, eu colocaria isso aqui, rigidamente, na função clara, límpida, sem brigar, sem bater, mas tem que colocar claramente com a posição nossa, que é a posição do auditor. que, ao longo do caminho, na minha posição, eu que sou mais coroa que vocês aqui, vendo vocês aqui que são mais jovens, com 62, a posição do auditor é uma posição, antigamente, é uma posição de polícia. Não era para ter essa posição de polícia. Mas não pode ser que tenha uma posição muito light, não. Largona, ah, sou amigo de todo mundo. O auditor é aquela pessoa que não vai almoçar na empresa, ninguém fica perto dele. Certo? Certo? Tem que ser mais ou menos assim. Por quê? É o cara que bate, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Se o cara quer acariciar somente, tchau. Tchau. Não dá. O cara que vai bater, que vai olhar. É o chato de plantão. Não tem jeito. Certo? Então, essa é a minha opinião. Eu falo muito isso com os mais jovens e falo. Quem quer ser auditor, tem que ter estômago, não é? Tem que ter estômago. Por quê? Para bater, para poder brigar. Brigar pelo quê? Pelo que você acredita. Senão, não adianta nada. Esse é um ponto fundamental que eu vejo hoje que a auditoria, às vezes, às vezes, dá um vacio. Na minha humilde opinião com vocês. Então, isso daqui, do ABR, nós temos que estar frisando, falando, comentando. Eu acho que isso que é importante. Então, o ABR, o que é o ABR, então? O ABR é eu, auditor, fazer uma análise de risco do processo do auditado? Não, não é. Não é. Não pode ser. Eu não posso refazer um trabalho dele em paralelo, com critérios meus. Está errado conceitualmente, do meu ponto de vista e academicamente falando. Não é. Não pode ser. porque você está fazendo o trabalho redobrado. E, pior, você está usando critérios diferentes. Então, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então, está errado. Então, o auditor tem que usar a sua, a mesma, mesma matriz e os mesmos critérios. Para quê? Você pode ir lá e falar e comparar banana com banana. senão você não vai comparar. Vai ter critérios totalmente disformes. E aí não tem como você estar alinhando isso daqui. Tudo bem, senhores? Isso é um ponto que eu vejo de fundamental importância hoje. Hoje, no Brasil, muitas auditorias, ainda, um pouco mais antigo, século XX, ainda fica pensando que tem que ter a matriz dela. Então, acho que tem que ser repensado isso. Não tem que ter. Não pode ter. Não pode ter. Por quê? Estou fazendo com a BR. Estou fazendo auditoria olhando o risco. Eu estou olhando o risco. Então, aquele risco está controlado. Eu estou olhando, inclusive, se o meu auditado levantou todos os riscos. Ele identificou todos os riscos que levantam, inclusive. Posso até levantar isso aqui na minha auditoria. Porque se o risco estiver berrando e ele não colocou na listagem dele, eu preciso avisar. Preciso colocar no meu relatório. Isso eu posso fazer. Mas eu não posso fazer um trabalho com outro critério. Ponto. Tudo bem para os senhores? Não. Essa é a função nossa. Aí eu monto um dashboard, nosso, da auditoria, para estar controlando. Controlando o quê? Processo crítico, risco, inerente, crítico, e o controle-chave. E esse controle-chave do risco inerente e crítico tem que jogar o quê? O risco que era pelado, crítico, dentro de quê? De um residual do meu apetite. Então, o meu perfil de risco da empresa, da minha área, do meu processo, tem que estar o quê? Dentro do meu apetite de risco. A empresa, conselho, diretoria, determinou. Então, eu não posso passar dali. Está claro isso aqui para quem? Para o auditor, gestor de risco, primeira linha. Se eu passar, eu estou o quê? Acender a luz vermelha. Tem que acender a luz vermelha. Está certo? Para evitar problemas lá na frente. Então, montando um dashboard com indicadores, eu, auditor, passo a olhar isso sistematicamente. Aí entra a função de vocês terem um sistema. Tem que ter sistema vocês também. Nós. e é um sistema, do meu ponto de vista hoje, que falha a linguagem do auditado. Está certo? Falha a linguagem do auditado também. Então, tem empresa também que tem, às vezes, um sistema muito bom de gestão de risco, a auditoria tem outro sistema, só que o sistema da auditoria não fala com o sistema do auditado. Como é que você pega a informação? Então, não adianta. Você tem que ir lá, você dá na mesma sessão do mesmo módulo, senão você fica a pé. Está certo? Então, é um ponto fundamental. Então, na minha concepção, século XXI, está certo? Século XXI, você tem que ter uma ferramenta de TI. Tem que ter, vocês, auditores, de risco. Auditoria baseada em risco. Está certo? O anacrônico aí, famoso SAP, não é o SAP do meu amigo Marcelo, não, é sistema de planilha. Ele falou que não é crime, mas eu considero semicrime quem tem planilha, está certo? brincando com o Marcelão aqui, mas o sistema de planilha hoje, senhores, não faz e não tem condições de se trabalhar. Não tem condições de integrar dados hoje, informações. Não tem. e é um risco, não é? Por quê? Você pode errar. Está certo? Pode manipular. Ah, eu tenho senha, imagina. Minha netinha, minha neta de 10 anos, quebra a senha aí do Excel. Certo? Tem jeito. Certo? Se ela quebra a senha do meu iPhone aqui, do Excel, então, rapidinho. Certo? Vou poder brincar aqui. Certo? Então, isso, senhores, tem que ter. Então, usar a planilha por si só, já é um risco. Tem inúmeros riscos. Então, tem que ter um sistema. Seja ele qual for. Mas tem que ter um sistema. Tem que ter um sistema. Eu considero hoje um risco a empresa não ter para a área de risco um sistema e para a área de auditoria o sistema casado com a área de risco. Porque se é você, como auditor, não faz OBR. OBR é fácil de fazer. Tirar já a informação que já está no sistema. Tudo bem para vocês? Deu para entender? Basicamente, então, o que eu queria passar de mensagem para vocês é isso, na verdade. Certo? Então, você tem aí o framework, o framework do OBR. Esse material vai ficar com vocês. Vocês puderem olhar, criticar, trabalhar. E ponto fundamental para nós. Ali, nós como senhores, como auditores, nós como auditores, a intenção de aceitar o risco não se equivale ao desejo irresponsável de se apostar na sorte. Ou seja, que não pode pegar o dadinho aí e jogar e achar que vai dar certo. Nem nós, nem a gestão de riscos, muito menos a primeira linha. e nem a diretoria fazendo voo cego. Está certo? Porque hoje, senhores, auditoria, quer queira, quer não, estamos aqui no Sistema de Justiça de São Paulo, eu dou assessoria hoje lá no Supremo. E no Supremo o pessoal pede, às vezes, pareceres nossos para poder fazer quem pode estar na linha de responsabilidade, quem pode estar, na verdade, entrar ou não entrar no joio do trigo, no processo, e eles seguem o quê? Estregem de Defesa. E pelas três de indefesa, é verticalizada. Então, vai desde o Conselho, membros do Conselho, pega a diretoria toda, a presidência, depois pega a segunda, a terceira, a primeira. Obrigatoriamente. Se pegaram essa marca aí, foi de cabo a rabo. Todo mundo. Todo mundo entrou. Entrou os dois membros do Conselho, quase toda a diretoria operacional, o presidente, toda a gerência operacional, entrou ainda o auditor e entrou ainda o consultor. E deu o parecer. Não tem jeito. Certo? Então, hoje, senhor, nós temos essa responsabilidade nas costas. É bom, bacana, mas temos o peso nosso da caneta, vale, desde que a gente faça consistentemente. Tudo bem? Perguntou. perguntas, críticas, uma dúvida, paulada, não? Alguma dúvida aí, alguma crítica que vocês discordem aí, pode falar, tá, tranquilo. Geralmente tem polêmica aí, para a boa aí. Tranquilo, então, senhores? sossegado? A Rânia, do TR de Rio Grande do Norte, queria dar uma palavrinha para o professor. Pois não? Aqui. Opa, estou ceguinho aqui, volta para lá. Sou velhinha, tenho que olhar direitinho, tenho que levantar. Vermelhinho, só a cor. Ah, estava escondida aí. É o seguinte, o que eu sinto, e eu acredito que seja compartilhado com muitos colegas, é que a nossa caneta não pesa, tanto quanto outras canetas. Talvez porque, dentro do judiciário, nós não tenhamos ainda uma maturidade, para podermos ter uma estrutura de governança, que tenhamos, por exemplo, um comitê que nos resguarde. Entre nós e o presidente, não há mais ninguém além do bom humor ou o mau humor dele. Certo? Da simpatia ou não, do convencimento ou não, daquilo que nós estamos fazendo, de que isso realmente venha agregar valor e trazer alguma melhoria para a organização. Então, para nós, embora, com certeza concordemos com muitos dos aspectos colocados, é muito difícil nós sairmos batendo, porque se a gente bate, a gente leva. Sem dúvida. Isso é uma quebra de paradigma, não é? É uma quebra de paradigma. Agora, uma coisa é clara, vocês têm que falar claramente. Eu entendo a tua posição, eu fui milico, então, eu sei qual é a posição que tem, tem a hierarquia, tem a estrelinha no ombro, tem isso aqui, mas é o seguinte, você tem que avisar lá o quatro estrelas lá, que é o general. O desembargador, o senhor não fizer isso daqui, chefe, é o senhor que vai ficar aqui. Os colegas militares têm alguns, garanto que vocês são mais ouvidos pelos generais do que nós, pelos desembargadores. Mas não tem jeito. Eu acho que cabe a nós fazermos o quê? É a gente falar e escrever. Isso é fundamental. Eu acho que vocês vão ganhar força, vocês que eu falo, os auditores do TJ, vão ganhar força, me dê que vocês vão começar a bater e colocar no papel. Porque colocou no papel, pode ser desembargador, pode ser quatro estrelas, pode ser o que for, todo mundo treme. E ele também treme. Ele é humano. Ele é humano. Ele é desembargador aqui, patoga e tal, mas é de pessoa humana, não tem papo. É igual eu e você. E vai sofrer a paulada, vai sofrer a exposição. Quando sofrer a exposição, você vai estar com a sua cartinha aqui, o seu mapa aqui, fala, avisei. Agora o senhor vai lá na frente e fala. Agora, você vai sofrer consequências às vezes? Pode. Porque é como se é de São Paulo, você vai para o interior de São Paulo às vezes. Ou se fosse Brasil, você ia lá para o fofó do mundo, às vezes. Mas aí faz parte do processo de vocês. Agora, se você ficar em uma posição cômoda, isso que a gente não pode ficar. Aí, aí é complicado. Porque a posição cômoda é uma posição omissa. E a omissão, ele mesmo vai bater em você. Falar, não fui avisado, fui. Cadê o papel? Cadê o relatório? Mas, no momento, estamos com a fase de sensibilização e conhecimento. E aí, você não vai dizer que... Então, mas tem uma coisa básica, tem a lei, não tem a lei? Não tem a lei de responsabilidade? Ele é o responsável. Ele é o número um. Então, o desembargador é o número um. Ele é o responsável. Acontece o que acontecer. Estou dando agora um completo de gestão de risco lá no TJ lá de Rondônia. Está certo? É o número um. Tem papo. Tem conversa. Ele tem que fazer isso aí. Se não fizer, responde depois, no futuro. Eles sabem disso. Não tem como escapar. Certo? Eles sabem disso também. Então, vocês têm que começar a bater. Bater. Porque eu falo o seguinte, começar a avançar. Na minha humilde opinião. Está certo? Se eles ficarem recuados, minha opinião, vai ficar cada vez mais. Porque se eles vão pisar em cima, vão passar por cima. Minha opinião. Agora, se é difícil, se é complicado, exige... Mas exige uma força interna muito grande. Na minha humilde opinião, vocês têm que vencer isso aí. Está certo? Tem que ser meio maluco e vai para frente. Certo? Ok? Oi. Aqui, boa tarde. Tudo bom? Sou Fernando, sou do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu queria ouvir a sua opinião, porque vários tribunais ainda estão iniciando o processo de identificação, política de gestão de riscos, ainda estão caminhando para implantar política e ainda estão caminhando para chegar em uma gestão mais aprimorada. Enquanto estamos nesse caminho, na sua opinião, tendo em vista a sua explanação, qual seria a sua dica, a sua orientação para a auditoria, uma vez que você ainda não tem, por exemplo, uma política de gestão de riscos plenamente implementada no seu órgão? Bom, número um. Então, o primeiro ponto você tem que passar e avisar o desembargador lá, que é o presidente do TJ lá. Desembargador, nós não temos uma política de gestão de risco. Então, nós estamos aqui à deriva. Quais são as consequências de não ter a política? Eu tenho que mostrar isso para ele. Eu tenho que falar isso para ele. Está certo? Então, eu tenho que mostrar claramente. Os órgãos hoje federais, aí vocês estão, o judiciário não está envolvido nisso diretamente. Posso só fazer um adendozinho? Até amanhã, eu vou estar fazendo uma palestra aqui. E nós conseguimos, através de um projeto estratégico gerido pela auditoria, suscitar que o tribunal sensibilizasse para implantar a política de gestão de risco e ter uma área específica que está fazendo a minuta. Então, nós já sugerimos, inclusive, o nosso projeto estratégico, ele fomentou essa discussão das áreas da segunda linha de defesa para já soltar essa minuta ainda esse ano é o ideal. Parabéns, então. Então, nesse processo que a gente ainda não tem, vamos dizer assim, lá, por exemplo, a gente já tem riscos para projetos estratégicos, mas eles não avançaram ainda para o processo de trabalho, que é o que a gente quer no tribunal como um todo. Mas você já começou o processo, então. Sim, sim. Aí, nessa caminhada, você teria alguma dica adicional para a auditoria? Não, mas você está rodando com esse processo. A auditoria passa a ser a fiel escudeira, a fiel guarda, na verdade, de que? Do processo de gestão de risco até ele estar plenamente o quê? Implementado no TJ. E dar força para a segunda linha. Isso é importantíssimo. Você passa a ser um alinhado da segunda linha, para que isso aconteça. Na hora que acontecer isso daqui, aí você desgarra. Nas empresas privadas, aconteceu o quê? A segunda linha, a gestão de risco, nasceu praticamente dentro da auditoria. Então, grande parte dos auditores nasceram, as áreas de auditoria, áreas de gestão de risco nasceram aonde? As áreas dentro da auditoria. Depois desgarrou, pariu o filho e ele ficou sozinho depois para poder criar a área de uma maneira clara e direta. O auditor tem esse perfil. Ele criou, fez, avançou, travancou e depois deixou a área rodando. Mas vocês têm que começar a sensibilizar. Agora, escrevam, escrevam. Não passem o e-mail, escrevem o relatório, guardem duas vias, ainda no papelzinho, está certo? Ou guardem, se for guardar, guardem no digital, mas guardem e passem o relatório para cima. O que não pode acontecer é vocês virem riscos pulando no TJ, pulando no TJ e não fazerem nada. Aí é pedir na morte. Aí vocês vão para o inferno sem ar-condicionado. Isso eu garanto. Na hora que explodir o pepino, vocês vão sentar na frente dos seus ex-colegas de capa preta, está certo? Aí é ex, e o cara vai questionar. O senhor sabia? O senhor ponderou? O senhor escreveu? O senhor reclamou? Não. Então, o que eu posso fazer? O que que manda a lei? Pá! Acabou. Aí, lançamos. Então, tem que escrever, faz o relatório. Se está em processo, é um ponto positivo para você. Parabéns. O ideal é que todos os TJs do Brasil inteiro tivessem. Federais, estaduais, tem que ter. É uma coisa básica hoje. E, pior ainda, melhor ainda, né? Desculpe. Melhor ainda. Eles protegem vocês e protegem o desembargador. Ele protege a gestão, na verdade. Se não tiver que ambalar, ele protege a gestão. Não tem jeito. Então, isso é primordial para vocês. Vocês auditores. Então, a quarenta de vocês tem que pesar. Tem que pesar. Obrigatoriamente. No mesmo patamar, talvez, até do desembargador. Está certo? Internamente. Certo? Agora, como calcular essa probabilidade? Como não cair numa subjetividade quando se classifica o risco em alto, intermediário e baixo? Essa seria a melhor coisa. Então, você tem critérios. Você pode usar um critério, por exemplo, onde você tem um diagrama de causa e efeito, uma ferramenta. Diagrama de causa e efeito e você põe... A subjetividade sempre vai existir um pouco, obrigatoriamente. Se tiver 31 mil, fala o seguinte. Use a sua percepção humana em relação ao risco. Na Cintaleb, aquele crack lá que foi da Bolsa de Valores em Nova Iorque durante quase 30 anos, ele é contra hoje, radicalmente contra a questão quantitativa. Se pegar meus primeiros livros de gestão de risco, eu era amante da matemática. Amante. Por quê? Eu ia para o financeiro, mostrava 2 de 2 é 4. Beleza? 10. O cara ficava... Dava certo? Não, não dava. Não dava. Risco não é matemático. Risco não segue regra, velho. Então, o risco é 2 de 2, pode ser 5, 4 e 8, 4 e meio, 3 e 8. Então, tem que ter um percentual de subjetividade. Então, você dá critério para quê? Para o cara chutar, mas numa baliza. Mas não chutar com o mundo inteiro. Mas numa baliza. Então, exemplo. Você põe um diagrama de causa e efeito. Risco de fraude, por exemplo. Ele está carregado de problema de fraude. Exemplo. Pessoal novo, não tem cegação de função. Aí vai. Então, está carregado de problema. Então, a sua condição hoje é muito ruim. A sua condição é ruim. Então, a chance de acontecer uma fraude pela condição é alta. Porque você monta um critériozinho. Ele está carregado. Justificativa tua. Eu tenho vários fatores de risco. Várias causas. Está certo? Agora, qual é o meu histórico? O meu histórico é baixo. Então, o meu risco de fraude qual é? Vai ser alto? Não. O meu risco de fraude vai ser o quê? Médio, alto. Então, você equilibra isso daí. A gente faz por aí a coisa. Os critérios têm que ser por aí. E não pode ser critério muito matemático também, senão a primeira linha não faz. Se você colocar aí simulação de Monte Carlo, por exemplo, que o engenheiro adora, a primeira linha não vai fazer, esquece. Então, você tem que fazer coisa simples. O cara bate o olho, usa uma ferramenta, usa o critério que ele consiga compreender, que é fácil, e vai embora. Impacto. Você mensura com o quê? Pelo financeiro, pela imagem, para impactar o tribunal, pelo operacional. Mas essa questão da subjetividade pode esbarrar na auditoria, porque o que pode ser alto para a administração... Mas muda pouco, viu? Muda pouco. A não ser que você dê uma nota 1 e o auditor dê uma nota 4. Tem um gap muito grande, aí tem alguma coisa errada. O que acontece, às vezes, é que você deu a nota 3 e ele deu a nota 4. Químio fugir dos ovos não vai dar tanta alteração. Não dá tanta alteração. Pode escrever, não dá. Aí você vai brigar por pínotes. O que não pode é você deu 1 e ele deu 4. Pô, aí tem alguma coisa errada. Aí você está vesgo ou ele está vesgo. Mas aí teria alguma ferramenta para você comprovar que você está certo, que o seu 1 está certo e não o 4 dele? Então, mas para ele mudar de 1 para 4, ele tem que ter evidência, né? O que é essa evidência? Ó, você está aqui que se carregaram de problema. Ele tem que mostrar para você. Se não mostrar, eu acho. Eu acho, eu não acho nada. Eu acho, não vale nada. Porque eu acho o seguinte, os embragadores acham mais que você. Por quê? Porque ele manda. Como ela falou ali, claro, o embragador manda, é ele que manda, pô. É igual no exército. O general pode ser no exército. Você vai falar para o general, general, eu acho. Você não acha por favor nenhum, meu filho. Quem acha aqui sou eu. Se você acha, não acha que você achava. Quem acha sou eu, então. Agora, você fala para mim, tecnicamente, eu fico quieto. Certo? Aí eu fico quietinho, com uma coisa de serico. Então, eles não podem achar. Tem que dar o parâmetro técnico. Deu minha experiência com o conselho, com a diretoria. A briga vai ser muito pequenininha. Os caras nem brigam por isso. Se ele bater o olho na matriz, a percepção do conselho, ou da diretoria, se for uma percepção que se enquadra no risco, eles tocam a vida. Eles tocam a vida. Então, vai tranquilo que, realmente vai. O que não pode é um risco. Eles acharem que é baixo e está lá em cima no alto. Aí ele vai gritar. E mostra a evidência, então, que na nossa percepção era baixo ou era médio. E está lá em cima. Mas tem que ter, aí você tem que ter evidência. Se não, chutou. Certo? Beleza? Alguma dúvida a mais? Não? Obrigado, então. A organização do evento agradece mais uma vez ao professor Brasiliano e convida para fazer a entrega do certificado a senhora Tânia, do TRE de Minas Gerais. Lembrando que, no site www.brasiliano.com.br, os senhores podem fazer o download do livro sobre inteligência em risco do professor Brasiliano. E mais um, no site www.brasiliano.com.br. E lembrando mais uma vez que, para ter o certificado de presença, é necessário assinar a lista que vai ser passada pela Escola Judicial. Então, quem não assinou ainda, pode procurar alguém da Escola Judicial na próxima palestra, que eles vão estar, mais uma vez, passando a lista de presença. O próximo recado é sobre o happy hour de hoje na pizzaria Família Mantini, a partir das 18 horas, na rua Havanhandava, número 25. E agora será feito um breve intervalo para um café de uns 20 minutinhos e nós voltamos para as próximas palestras. Obrigada. 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 Obrigada.